A Geringonça chegou! 30 anos de sonho, brilho, desfile e fantasia Esta é a segunda trupa a desfilar no sambódromo e providado na Rua do Mar Associação de Animação Geringonça Que foi fundada em 1987 Tem como tema este ano Vamos sonhar o sonho de um sonhador Na imagem a abrir esta trupa podemos ver a Diva Sousa e o Cui Martins Casal de Associados da Geringonça Mestre Sala mais Porta Bandeira O Porta Bandeira que nos representa um pavão A Associação de Animação Geringonça Com o tema vamos sonhar o sonho de um sonhador A fantasia faz acreditar que é possível ser criança e encontrar a felicidade Este projeto representa um sonho de uma criança Que fez a junção de elementos de época Tirados de um baile carnaval Com promenores de animais O que torna-lhe o sonhador mais fantasia O que está a contar também O que está a contar também Podem ver também depois a aula de abertura que representa os Leopardos. Nesta altura temos já este zambódromo improvisado, tal qual já temos vindo a dizer à Associação de Animação Geringonça, eles que estão no Carnaval da Madeira desde 1987, ou seja, estão em ano de aniversário, aniversário de Leopardos, porque fazem 30 anos. Tem comigo o Ruben Freitas, alá viva Ruben, boa noite, muito obrigado por estares connosco e tudo isto para te dizer o quê? Para já, parabéns pela passagem de mais um aniversário, mas acima de tudo, como é que é estar 30 anos no Carnaval da Madeira? É uma ocasião muito importante, fazemos 30 anos e acima de tudo estamos com um bom projeto, um projeto super colorido, muitas texturas e realmente aqui a salvaguardar a nossa bandeira, que é o amarelo, o laranja e o cor de pó. Vamos sonhar o sonho de um sonhador, este é o subtema que vocês escolheram, queres explicar? Sim, ou seja, Deus da porta-bandeira e o mês de sala. Vamos sonhar o sonho de um sonhador, a fantasia faz acreditar que é possível ser criança e encontrar a felicidade. Este projeto representa um sonho de uma criança que fez a junção de elementos de época retirados de um baile carnaval com promenores de animais, o que torna os animais fantasia. Está a porta-bandeira, brilho de cinema e fantasia, amarelo, verde e rosa, somos da Geringoça, por favor. Podem ver também depois a aula de abertura que representa os liopardos. Nesta altura temos já neste sambódromo improvisado, tal qual já temos vindo a dizer à Associação de Animação Geringonça. Eles que estão no Carnaval da Madeira desde 1987, ou seja, estão em ano de aniversário, aniversário redondo, porque fazem 30 anos. Tenho comigo o Ruben Freitas. Olá, viva Ruben, boa noite, muito obrigado por estares connosco e tudo isto para te dizer o quê? Para já, parabéns pela passagem de mais um aniversário. Mas acima de tudo, como é que é estar 30 anos no Carnaval da Madeira? Bem, é uma ocasião muito importante. Fazemos 30 anos e acima de tudo estamos com um bom projeto, um projeto super colorido, muitas texturas e realmente aqui a salvaguardar a nossa bandeira, que é o amarelo, o laranja e o cor de fome. Vamos sonhar o sonho de um sonhador. Este é o subtema que vocês escolheram. Queres explicar? Sim, ou seja, Deus da porta da bandeira e o mestre de sala, que é uma paixão entre um leão e um cisne, tudo se desenrola num sonho onde tudo é possível. Ou seja, a Associação de Animação Geringonça é daquele tipo de decisão que leva muita gente para as festas, para todo o tipo de animação que acontece daí, porque vocês estão participando só no Carnaval. Mas é caso para dizer, tem que fechar a porta às inscrições? Bem, este ano tivemos que fazer, porque realmente nós estamos com 213 elementos, já são muitos, mas claro, abrimos uma exceção porque fazemos 30 anos, mas sim, muitas vezes acontece. Projetos originais, músicas originais, como é que é pensar isto no tempo que antecede o Carnaval? Bem, é um período muito longo, porque para já vamos tudo ao regional, desde o projeto, música, depois os materiais, tentamos sempre inovar um pouco em cada Carnaval, trazer algo de novidade cá para o papo. Ó Ruben, a terminar, o que é que se pode dizer? Qual o vosso grande desejo para estes 30 anos do Carnaval da Madeira, no caso da Geringonça? Eu continuo sempre com muita animação, muita diversão, e esse motivo é muito assim. Muito obrigado Ruben, a Associação de Animação Geringonça, que nesta altura está muito ambuada, me faz a sua atuação, e nós levamos-lhe tudo através da sua, da nossa RTP. Fique conosco. Associação de Animação Geringonça, que traz para a rua cerca de 120 figurantes. O autor deste projeto que está a ver na sua televisão é o Ruben Freitas. Da Geringonça, por favor! Há pouco podíamos ver o carro alegórico, que representa a imaginação da criança para o mundo de fantasia, e faz-te conta. Esta ala, a ala dos homens, que representam os pássaros, e o público presente a assistir a este cortejo. Na ala dos homens, a cor favorirante azul, aqui podemos ver o carro alegórico, que representa a imaginação da criança para o mundo de fantasia. Um carro que representa, de certa forma, um bolo, e no topo do bolo, em representação dos 30 anos da Geringonça, a cantora Vânia Banganho, composta por seis elementos que a acompanham. A minha filha foi o que tem a nossa filha, brilho de sim e fantasia. Amarão, verde e rosa, todos da Geringonça, por favor! Amarão, verde e rosa, todos da Geringonça, por favor! Ho 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 Obrigado.